A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 14 a 15. Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não praticam? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Durante a quaresma que se inicia, nós somos chamados por Deus a fazer gestos de penitência. Abstinência, a igreja tem dois dias no ano, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, que ela pede a abstinência de carne e o jejum, mas ela propõe que todas as sextas-feiras do ano, especialmente na quaresma, passamos também a experiência da penitência, através de alguma mortificação, de um tempo maior de oração, ou a experiência da caridade com o próximo. Mas fiquemos hoje no jejum. Nossos pais, quando éramos crianças, nos ensinaram que não se podia comer tudo a qualquer hora, comida na hora certa, as refeições certas. Não nos permitiam, por exemplo, comer um doce ou bolo a hora que quiséssemos? Para educar a nossa vontade. O jejum e a abstinência são um meio educativo importantíssimo para formar e tomar conta dos nossos impulsos. E muito necessário se faz, no tempo de hoje, recuperar essas práticas. Mas em função do bem, não é que eu não goste do alimento. Também não devo praticar esses gestos de penitência, como nós percebíamos na crítica que Jesus faz, é que as pessoas, às vezes, faziam tais práticas para aparecer, para serem elogiadas. Não. É para servir, para amar, para traduzir em gestos de caridade aquilo que nós, por ventura, viermos a tolher da nossa própria vida, do nosso direito do dia a dia, digamos assim. Esse é um caminho maravilhoso que o Senhor abre para todos nós. Palavra de vida eterna. Palavra de vida e o Senhor Legenda Adriana Zanotto